O nosso pai sempre foi um homem difícil Ele foi morto pois não sustentou seu vício Irmão eu lembro do que disse aquele dia Eu e você iríamos cuidar da família Aquele dia abatacou meus irmãos Tentei fazer alguma coisa Mas já era tarde, já tinha sangue no chão Eu vi meu irmão com a faca Minha mãe morta Que merda é tudo isso? Não, não, seu assassino Demorou muito tempo para eu entender o que aconteceu Eu chamei de assassino aquele que no fim me protegeu Se você virou caçador, caçador também serei Se o Hashira se tornou, então seu bem me tornarei Sobrevive essa floresta Então para de graça Pra que o povo não me testa Só me entrega um espada Tira essa mão no meu braço Sempre achando que eu sou gay Se gostar em mim de novo, sabe eu te matou também Yeah, yeah, yeah De cima do telhado eu avisto Droga eu erro, tiro pelo visto Achei que cê já tinha morrido Se espingarda não funciona Mas pode até me não servir Não fique atento porque o tiro vai rolar Eu tô cedendo, o banquete vai começar O que vai não tá entendendo? Que merda tá acontecendo? Quem veio se alimentar? Hoje cê pôr no anime Se eu não puder eu falo Se ainda tá vivo Então deixa que eu devolta E eu te matou Não importa o que aconteça Sou caçador E onde cê pôr não me apressa Meu peito foi perfurado, ok Ainda tô vivo pra acabar com cada um de vocês Quero que lembre do nome que faz bagaça a sua cara Prazer sou o Genia Genia Shinazukao Quero que saiba Que o mérito te mata, ela é só meu Olha minha cara Danjiro me diga se você entendeu O verdadeiro se encolheu e os quatro se tornaram um Vou te dar honra de matá-lo Não erra de jeito nenhum Irmão agora finalmente pôr na sua frente Mas naquele dia eu disse uma coisa tão deprimei Eu sei que eu não tenho talento Mas onde posso comer? Usando eles me torno útil Eu não entendi Cê faz o quê? Eu sei que ele não concorda mas vou fazer isso Ok Eu tenho que encontrar alguém no castanho infinito Ok O Luan está prestes a matar o talquito Eu não posso permitir Então preciso descarregar o tiro Bum bum Eu nem vi ali em cima o vi me dar Essa presença esmagadora O droga eu preciso pensar O meu corpo tá partido Vamos querer se arraste Bota como eu preciso Chega na minha outra metade Meda da espada dele tá comigo Se a carne de oní e o lanche tá servido Devora ele se derrubou o defluo E no banquete serve Pois eu tava famido sendo consumido Juro eu vou ser último irmão Sabendo que eu não vou durar muito Se eu for pro inferno então é justo Eu vou levar esse merda junto Transformar sem iniciar Aparecer de segurar Luta de cronometrar Cê tá na mira da peste O cheiro te segue pra barra Deixa essa pele e não para Mano tá paralisado Não fique atento porque o tiro vai rolar Eu tô cedendo o banquete vai começar O que faz eu tá entendendo Que merda tá acontecendo Quem veio se alimentar Hoje se põe no Alimenta, atira Se eu não puder eu colo Se ainda tá vivo Deixa que eu devolje Se eu não me engano te matou Não importa o que aconteça Sou caçador E onde você for não me apressa Então finalmente acabou Eu fico feliz De novo em ter sido útil Não chore afinal Valeu a pena Eu tive o melhor Irmão do mundo